Olá meus amigos e amigas sejam todos bem vindos ao canal desde já quero agradecer a todos aos novos inscritos que estão conhecendo o canal convido a todos a compartilhar os nossos vídeos aí o nosso canal né se inscrever no canal deixar aquele comentário aquele joinha para fortalecer os nossos trabalhos né gente o vídeo de hoje eu trago para vocês é a troca da membrana eletrônica desse forno esse é um forno da Brastemp do BMS-35 porno muito bom né é eu vou acionar o mesmo aqui como vocês já ouviram aí o bip esse é o primeiro sinal de que a placa está ok entendeu e como vocês veem aqui a membrana eletrônica ela não tem nenhuma funcionalidade nenhuma tecla ela dá função nós vamos mostrar aí vou mostrar para vocês o passo a passo da troca dessa membrana aqui é um serviço bem bem prático e rápido de fazer é que vocês tomam esse conhecimento aí de como fazer a troca da troca dessa membrana né primeiro que tudo gente se certifique de que o aparelho está desligado da energia por medida de segurança né e o segundo passo é que nossos amigos se for realizar esse tipo de atividade tenha o conhecimento de elétrica né vocês aqui vão lidar com o aparelho elétrico e que tem equipamentos aqui de grande risco né nós temos aqui um transformador que trabalha e aí e aí e aí e aí oi 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 aqui gente onde se encontra a placa certo vou desconectar esse parafuso aqui para que a gente possa remover a membrana para fazer a troca né vamos desconectar essas partes aqui Vamos lá. Só levantar um pouco, porque ela é encaixada nessa parte inferior. Aqui nós temos o painel frontal do túnel micro-ondas e nós vamos remover esses quatro parafusos aqui, retirar a placa. A membrana, ela é encaixada nessa parte aqui, tem uma presilha aqui lateral, você levanta a mesma e é só puxar a mesma. Tome muito cuidado quando for colocar a nova, para que não danifique a mesma. Em seguida é só fazer a colocação da placa, fixar a membrana e colocar em funcionamento, fazer os devidos testes. Vamos remover essa membrana eletrônica velha, fazer uma limpeza geral, com acetona ou com água, para acetona ou álcool, perdão, para que possamos tirar o excesso de cola deixada por essa membrana velha. Em seguida fazer a colagem aqui. Eu já tenho aqui em mãos a membrana, certo? Então eu vou remover essa velha e fazer a aplicação da mesma. E aí 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 Pronto meus amigos, é agora Depois de removido todo o excesso, possível excesso de cola que fica, né? Foi removido toda a membrana, foi feito uma limpeza geral, estava um pouco suja, né? O estígio de inseto que passou, né? Geralmente aquelas baratinhas africanas já gostam de fazer visita, né? Em seguida agora, é só fazer a aplicação da membrana, certo? Você remove essa parte aqui, que é a proteção da parte de adesivagem, certo? E em seguida, coloca essa parte aqui que é dos contatos, onde vai fazer os contatos com a placa Agora, insere ela nessa abertura aqui, ó Só colocar aqui e centralizar a mesma, certo? A parte ao qual vai ser conectado na placa já foi inserido aqui na parte de frente do painel Agora, vou agora fazer a colagem da membrana eletrônica, certo? Pronto Depois de feito a colagem aqui, ó Que não precisa nenhum excesso de pressão aqui, só o suficiente mesmo com as mãos, né? Aqui com os dedos aqui, pra ter uma boa aderência Em seguida, só instalar a placa e conectar a mesma E em seguida, fazer os devidos testes E aí E aí E aí E aí Aqui gente, a placa tem uma trava aqui, para remover você puxa essa trava para cima nas laterais e posiciona a membrana aqui, em seguida é só pressionar para baixo e está feita a instalação da membrana, agora vou instalar mesmo, vou colocar no local e fazer os devidos Pronto meus amigos, como vocês agora verem, toda a parte do painel aqui, ela tem funcionalidade, certo? Eu vou colocar um recipiente com água para que possamos fazer o teste, tá joia? Quando for executar toda e qualquer atividade que tiver fazendo o conserto, sempre coloque essa parte de cima, para que você fique com mais segurança no que você está fazendo, executando o seu serviço, sua atividade de elétrico, né? Por mais que não fique de imediato, mas coloque, porque aqui tem equipamentos que trabalham com alta tensão, com energia e de grande risco. Nunca funciona um aparelho de forno micro-onda, sem nada, sem nada no interior dele, para fazer o teste, certo? Sempre coloque uma vasilha com água, para você fazer todo e qualquer teste. Vamos cancelar aqui, vou colocar dois minutos aqui, que é mais do que suficiente, para que nós possamos ter um breve teste aqui, da troca dessa membrana. Espero que todos tenham gostado, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, os seus comentários aí, se inscrever no canal e deixar o sininho ativado, né? Para que possa receber todas as atividades realizadas no canal. O canal tem variedades de trabalhos executados aí, né? E o apoio de vocês, o comentário de vocês, deixando embaixo, se inscrever no canal. Deixando o sininho ativado, ajuda muito ao procedimento de andamento do canal. Eu muito obrigado a todos e um grande abraço. o sininho ativado, eu acho que dá para ver, está bastante quente. E aí